Ato pela reforma política incentiva a mobilização de movimentos sociais e pastorais e ainda os cuidados na hora de montar a iluminação de Natal. Estes são os destaques do Horizonte Notícia que começa agora. Entidades da Coalizão Democrática realizam ato de adesão pela reforma política em Belo Horizonte. A CNBB, a OAB e a União Nacional dos Estudantes estão entre as 103 entidades que compõem a Coalizão Democrática pela reforma política. A meta é coletar 1,5 milhão de assinaturas para que a proposta seja votada no Congresso. A coordenação da coalizão já se encontrou em Brasília e estamos multiplicando atos de repercussão e de debate, de conversa sobre esse assunto, nas principais cidades e capitais do país e ao mesmo tempo somando esforços com os movimentos sociais para que de fato mais gente possa participar. Participar de manifestações pela reforma é uma maneira de experimentar essa democracia e também mostrar a força política do povo. A sociedade brasileira é chamada a participar da definição dos seus rumos, do seu destino. É claro que a democracia representativa tem um papel muito importante, inclusive porque encontramos homens e mulheres muito dignos do exercício, da função de representar a população brasileira, mas haverá momentos em que de fato a participação do povo, como aliás tem acontecido na história do país, será indispensável, sem dúvida nenhuma. A discussão fundamental é de conteúdo. Qual a reforma política que se pretende? Qual o conteúdo dela? Porque senão nós vamos ficar discutindo formas sem saber o conteúdo. Vem um plebiscito, as pessoas não estão preparadas para votar. Então a preliminar é um processo de conscientização e simultaneamente é a coleta de 1 milhão e 500 mil assinaturas para que a gente possa exatamente fazer com que a sociedade dê uma demonstração e não só isso, ir para as ruas. Quer dizer, aqueles que estão defendendo a democracia precisam ir para as ruas. Mostrar que na verdade há uma tentativa de, sob a alegação de que tem problema de corrupção, provocar um retrocesso democrático. Não, o que nós necessitamos é mais democracia. A coalizão tem realizado campanhas de adesão à reforma. Essas iniciativas têm ganhado um importante reforço dos jovens. O jovem, ele entende que a gente precisa de mudanças na política brasileira, a gente precisa de mudanças no nosso sistema político, no nosso sistema eleitoral. Quando a gente foi para as ruas em junho do ano passado e questionava, entre outras coisas, a qualidade dos serviços públicos, mas também questionava a corrupção, a reforma política é a resposta para essa reivindicação. Se conscientizar politicamente é o primeiro passo da democracia. A participação de todos é fundamental para que o país exerça a política de forma mais justa. Muito importante que você que está nos ouvindo agora, de fato, tome essa postura, pegue a folha de assinaturas, leve para a sua família, para a sua comunidade, aí lá você vai se assentar, assinar, preencher direitinho e depois entregar. Entrega na sua paróquia, entrega no local de trabalho, entrega na UAB, entregue no movimento social que está recolhendo tudo isso para que tudo seja enviado à Brasília, de modo particular para a UAB, onde está exatamente centralizada a coordenação da coalizão para a CNBB, e lá nós vamos reunindo todas essas assinaturas. Semig alerta para os riscos de montar a decoração de Natal sem segurança. Gambiarras e produtos de qualidade inferior aumentam a possibilidade de acidentes. Eles estão por toda parte, dentro e fora de casa, nas árvores. Os enfeites de Natal são marca registrada no fim de ano, mas para que a sua utilização seja só de alegrias, alguns cuidados na instalação e manutenção são importantes. Comprar o produto correto é o primeiro passo. Primeira coisa é verificar a procedência das lâmpadas. Uma boa dica é verificar se elas têm o selo do Inmetro. Isso significa que elas foram submetidas a testes e oferece a segurança necessária. Por menor que seja a lâmpada, na hora de instalar, é necessário escolher bem a tomada para evitar o risco de curto-circuito. Os enfeites mais antigos não vêm com a tomada no padrão brasileiro. Isso acaba requerendo o uso de adaptadores, que não é recomendável. E é comum de a gente ver. Eles colocam um adaptador, um adaptador ligado a um Benjamim, para poder multiplicar aquelas tomadas, e vários enfeites na mesma tomada. Isso provoca aquecimento. Esse aquecimento deforma esse material, que é plástico, e ele pode provocar um curto-circuito e um princípio de incêndio, além do risco de choque elétrico. O ideal é usar um filtro de linha, capaz de interromper a energia em caso de sobrecarga. Se os enfeites são na área externa, o cuidado é redobrado. A instalação seja feita por um profissional que tenha conhecimento de instalações elétricas, e deve-se, principalmente, respeitar a distância mínima em relação à rede elétrica, de um metro e meio. E esses enfeites devem ser muito bem afixados, porque essa época é a época de vendaval, vento forte. E esse vento pode derrubar esses enfeites sobre a rede elétrica e causar um acidente mais grave. E o enfeite colocado sobre as plantas ali, o jardim, a grama, ele vai estar sujeito ao alagamento, e a água não combina com a eletricidade. Existem os enfeites impermeáveis, aquelas mangueiras. Além de serem muito mais duráveis, eles oferecem a segurança necessária. Outras observações também são importantes. Desligue os enfeites luminosos antes de dormir, ao sair de casa e quando for trocar as lâmpadas. Siga corretamente as instruções do fabricante. Dê preferência às lâmpadas de LED. São mais econômicas, não geram aquecimento e são mais brilhantes. Nesta loja, as lâmpadas de LED estão esgotadas. As únicas disponíveis fazem parte da decoração. De acordo com a gerente, a cada ano, os consumidores estão mais conscientes quanto à segurança e economia. Além de termos a preocupação com as luzinhas hoje, em relação às crianças, para não mexerem nas tomadas, nós estamos investindo muito mais na luz LED, que é uma luz econômica e que não traz tanto problema ao consumidor. E em questão à segurança também, as bolas. Não se usa mais bolas de vidro, aquelas bolas que caíam no nosso tempo e eram bolas de vidro, hoje são bolas de plástico. Tudo pensando no bem-estar mesmo da família. Imagine conhecer a Belo Horizonte de 1911, visitar edifícios antigos, descobrir as primeiras lojas e indústrias da capital. A viagem ao tempo agora é possível. O programa Pró-Memória da Câmara Municipal de Belo Horizonte disponibiliza o aplicativo Passeio Virtual Belo Horizonte 1911. O aplicativo, disponível apenas para computador, reconstrói grandes cenários da cidade, permitindo ao usuário caminhar desde a Praça da Estação até a Praça da Liberdade. Como era a paisagem da recém-construída capital mineira, o que mudou daquela pacata cidade para a BH de mais de 100 anos depois, O novo aplicativo recria em 3D aquele cenário, com a possibilidade até mesmo de embarcar em um bonde e seguir admirando o clima da cidade do interior. Pelo caminho, o encontro com lideranças políticas da época, que ajudam a contar a história. Segundo o coordenador do programa, a ideia é criar um ambiente lúdico, unindo arte e tecnologia. Quando ele foi concebido, ele era para ser apenas um vislumbre do horizonte da cidade em 1911. Só que quando, no processo de execução, foi ficando tão bonito e tão prazeroso que a gente entendeu que devia se estender para a cidade toda daquela época. É o que nós estamos inaugurando. O desenvolvimento do projeto consumiu quatro anos de pesquisa. O aplicativo é gratuito e quer estimular o conhecimento e a preservação da história da cidade. O presépio é uma tradição na Igreja Católica desde 1223. No Santuário Arquidiocesano de Adoração Perpétua, a paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, os fiéis podem renovar a fé e ainda conhecer a história da padroeira de Belo Horizonte. O presépio da Boa Viagem está em uma representação da primeira fachada da Igreja, construída por volta de 1709, mostrando que a fé católica por aqui existe há mais de 300 anos. Esse ano, como nós estamos no ano jubilar dos três séculos de história de Nossa Senhora da Boa Viagem, da paróquia, nós trouxemos o cenário da nossa história. Esses três séculos, por isso a representação das três igrejas que foram edificadas ao longo desses três séculos de história, como vocês podem ver, desde o século XVIII até hoje, passando por três construções até a atual. Então, a inspiração veio aí dos três séculos de história de Nossa Senhora da Boa Viagem, três séculos do cristianismo a partir desse lugar em que nós estamos. Conceição é de contagem e aproveitou os compromissos na capital para fazer uma oração. Vim aqui festejar e ver que maravilha de presépio. Não tem coisa mais linda do mundo que seja um presépio, principalmente bem feito, bem cuidado, aos pés de tudo, que a gente possa fazer nossas orações de cada dia. Segundo a tradição, o primeiro presépio do mundo foi feito por São Francisco de Assis em 1223 para explicar a simplicidade do nascimento de Jesus. Nos dias de hoje, a mensagem não é muito diferente. A presépio é importante porque esse cenário, esses personagens, eles narram primeiro aquilo que a palavra de Deus conta para nós. E numa sociedade em que hoje dizer Feliz Natal, vamos preparar para o Natal, é tão misturado com o consumismo, com o materialismo, nós temos que nos apropriar daquilo que é mais original do Natal, para que a partir daí possamos contribuir com a evangelização dos próprios cristãos. É como se fosse o seguinte, re-evangelizar os cristãos que se perderam no espírito do Natal consumista, em que o menino Jesus é suplantado pelo Papai Noel. Então temos que voltar às origens da nossa fé e do próprio Natal. O presépio do Santuário de Adoração Perpétua, paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, fica exposto até 6 de janeiro, oportunidade para fortalecer a fé. Eu achei lindo, é um símbolo do Natal e tem mesmo que aumentar a fé, fazer com que os fiéis venham visitar o presépio, ficou muito bonito. O Horizonte Notícia fica por aqui. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto